Quando a sua alma descolar do corpo, cair para um lado, o corpo, a alma sair e você não quis aproveitar o tempo da visitação do Senhor Jesus aí na sua casa E essa noite te pedirem a tua alma, você está perdido meu amigo Porque quando a alma descolar do corpo, você olhar para o seu próprio corpo e dizer, eu morri Quando você virar, você vai ver quem está te esperando É o diabo Desculpe, eu sei que esse discurso não agrada muito Ah, não acredito Espera Espera quando você morrer Continue rejeitando a palavra de Deus Continue Jesus está chorando por causa disso